Olá, para você que acompanhou a nossa série de reportagens com as candidatas às soberanas da 11ª FemaSan, evento que acontece em abril do ano que vem. Chegamos, então, à nossa última entrevista desta série de reportagens, onde estamos conhecendo as candidatas. E agora, vamos deixar que ela se apresente para vocês. Bom dia, meu nome é Laura Camana Fogali, eu tenho 28 anos e represento a Micromasa Indústria de Válvulas. Laura, agora vamos seguir para umas perguntas um pouco pessoais. Nos conta por que você decidiu se candidatar para ser uma das soberanas. Então, eu sempre admirei a nossa festa e a nossa cultura e o trabalho que as soberanas fazem na festa. E eu sou descendente de italianos e eu admiro também toda essa história. Então, eu gostaria de fazer parte disso também. E hoje eu me sinto madura e mais preparada para poder representar a nossa festa e a nossa cidade. E agora, vamos falar da FemaSan em si. Nos conta um pouquinho da importância dessa festa para a Veranópolis. A FemaSan, então, é uma festa muito importante para nós, já que divulga toda a nossa cultura, toda a nossa história, a beleza da nossa cidade. E por sermos também a terra da longevidade e o berço nacional da maçã, levar isso para as outras cidades e até fora do país, outros estados, é muito gratificante para a nossa cidade. Então, é uma festa realmente bem importante para nós. Você está participando de um concurso, né? Já foram várias candidatas entrevistadas. Mas nos conta por que você acredita que merece fazer parte da corte. Eu acredito que eu mereço fazer parte da corte, então, porque eu estou me dedicando a esse momento, tendo uma evolução a cada dia. E, com certeza, se eu for escolhida, vai ser muito gratificante para mim. E eu vou representar, então, a nossa festa com muito comprometimento e muita alegria. E quais são as suas expectativas, Laura, caso você for uma das três escolhidas? Eu estou bem ansiosa para o dia da escolha, mas caso eu for escolhida, com certeza, com as duas soberanas, né? Vai ser muito trabalhoso, vai ter um trabalho pela frente, mas, com certeza, a minha expectativa é que seja um trabalho lindo, que a gente possa dar o melhor de nós para essa festa e, consequentemente, realizarmos mais uma festa de sucesso. Muito obrigada, Laura. Agora que nós podemos conhecer um pouco da Laura, com essa série de reportagens, nós fomos visitando diversos pontos turísticos importantes para o município. E agora, a Laura vai apresentar esse lindo local onde estamos agora. E agora, a Laura vai apresentar esse dia, Mansueto Bernardi foi professor, escritor, poeta, participou da administração pública do Rio Grande do Sul, foi diretor da Casa da Moeda do Brasil, além de outras atribuições importantes para cidade, estado e país. Em 1943, com sua esposa, Dona Idalina, eles procuraram por um local mais tranquilo e uma vida mais tranquila, após terem tido uma vida mais corrida. Eles projetaram, então, essa casa, que hoje é um dos pontos turísticos de Veranópolis. Entre 1943 e 1946, a casa foi construída em estilo florentino por um arquiteto, emoldurada por flores, canto dos pássaros e árvores, já que o casal buscava por um local mais tranquilo em meio à natureza. A casa possui objetos da época, uma biblioteca com cerca de 4 mil obras e uma capela dedicada à Nossa Senhora das Graças. Aqui existem os objetos pessoais e elementos de um homem repleto de riquezas culturais. Mansueto Bernardi deixou no piso superior quadros com imagens de amigos e de familiares que fizeram parte da história dele. Mansueto Bernardi também teve dois filhos, Marco Antônio e Marco Aurélio, que hoje, Marco Antônio é o que cuida dessa casa, que virou o ponto turístico da cidade. Aqui podemos encontrar também um piano, onde Dona Idalina tocava. E algo que eu achei muito lindo e interessante é que a casa guarda um baú com cartas onde o casal, que o casal se trocava enquanto namorava. A casa está localizada na Rua Astério de Melo, no bairro Femaçã, e está disponível para visitação pelos turistas e por todas as pessoas que acompanharam a história de Mansueto Bernardi. Gostaria de lembrar também que a biblioteca pública da nossa cidade leva o nome de Mansueto Bernardi, e aqui na cidade de Viranópolis, a cada dois anos, acontece um concurso literário Mansueto Bernardi, em homenagem a esse grande poeta que fez história. Legenda Adriana Zanotto